Bom dia, voltando agora com a apresentação do professor Fernando, professor Fernando Elia Físico, formado pelo Instituto de Física de São Carlos, mestreal doutorado em Física e Estatística, foi professor da USP desde o ano 2006, Fernando? 2006, isso. 2006, na Iaxe, São Paulo, e agora recentemente, há menos de um ano, ano passado, 2019, ele é agora docente do nosso departamento. Obrigado pela sua presença, agora a palavra está contigo. Senna, obrigado pela apresentação, pelo convite, bom dia a todos. Eu vou apresentar de maneira bastante resumida, mas tentando dar uma visão ampla, de alguns algumas ideias relacionadas com a área de sistemas complexos, para quem quiser entender mais ou se aprofundar nessa área, eu vou tentar mostrar um pouco de conceitos, exemplos, e como que essa área se relaciona com outras áreas do conhecimento. Bom, a minha apresentação, então, ela vai gastar um tempo trazendo conceitos, muitos desses conceitos a gente empresta de outras áreas, para tentar formar uma identidade própria nessa perspectiva de sistemas complexos. Vou apresentar uma aplicação para mostrar, assim, uma contribuição, dentre as muitas que já têm dessa área, para a ciência, numa perspectiva bastante aplicada, ligada às diversas áreas do conhecimento. Depois, eu apresento minhas conclusões. Bom, eu começo pelos dois conceitos mais importantes para a complexidade. O primeiro deles é a emergência. Então, a gente pode ver a emergência como sendo um fenômeno coletivo inesperado, que se manifesta no sistema, graças à interação de um conjunto, muitas vezes grande, de elementos. Esta emergência é uma propriedade, um comportamento, um padrão, uma estrutura, que não está presente nos elementos que constituem o sistema. Então, graças a essa interação, surge algo novo, surge uma novidade. E a gente não consegue rastrear essa novidade, então, ou deduzi-la a partir de princípios fundamentais ligados a um único elemento. Então, é, de fato, uma propriedade coletiva. Então, o exemplo mais cível de emergência, que não gera complexidade, mas é emergência, vem da termodinâmica. Então, se você pega uma bexiga, um balão, e você enche com ar, você vai notar na parede da bexiga que existe uma coisa chamada pressão. Então, o que é a pressão? Ela é fruto das colisões moleculares na parede, e a gente consegue medir e observar esse fenômeno. E ele é puramente coletivo, né? Ele surgiu devido à presença de muitos átomos colidindo. Claro, esse é um exemplo muito elementar, mas só para você ter uma ideia de como que é possível ter essas novidades do ponto de vista coletivo. Agora, no outro extremo, talvez a coisa mais complexa do nosso universo, e eu coloco o desenho aí, é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é formado por um número gigantesco de neurônios, bilhões, centenas de bilhões de neurônios, que trocam sinais entre si. O neurônio é relativamente simples comparado a tudo que o cérebro é capaz de fazer. Então, se você olhar, por exemplo, a consciência, a emoção, a inteligência, são fenômenos coletivos que surgem no nosso cérebro e se manifestam a partir dessas interações neuronais. Então, esse é o extremo oposto aí do caso da termodinâmica. E a gente sabe, a gente tem uma intuição de que um neurônio sozinho, em princípio, a gente não consegue, não conseguiria antecipar que uma centena de bilhões de unidades desses neurônios interagindo pudesse dar lugar a esse tipo de propriedade, né, que é a manifestada no nosso cérebro. Depois, embaixo do cérebro, eu tenho aqui a imagem de uma cidade, né, a cidade é outro exemplo formidável de sistema complexo e que é feito pelo homem. A cidade não é natural, não está na natureza e ela é fruto de centenas, de milhares de anos de civilização que foi aperfeiçoando esse modelo, né, que pessoas, uma grande quantidade de pessoas passa a viver num certo local do espaço, faz suas construções e vai complexificando esse espaço, né. E aí surge, a cidade é um fenômeno emergente por si só e dentro das cidades aparecem outras emergências, né, e aqui tem um exemplo de uma rodovia com um trânsito intenso, congestionamento, que também pode ser visto como emergência, tá. Bom, eu vou falar mais à frente de cidades, né, e o outro conceito importante aqui é auto-organização. A auto-organização, ele é também um efeito coletivo, é um processo, na verdade, que está ligado ao aparecimento de estruturas, ordem ou organização no sistema, também em função das interações microscópicas ou interações dos seus elementos. Essa estrutura, organização, ela é feita sem a necessidade, sem a presença de um elemento central que coordena esse processo. Então, desse ponto de vista, pode ser que, de certa forma, ele é espontâneo. Mas se você olhar mais a fundo as interações, a gente vai perceber que as decisões e ações, ou as regras que definem essa interação, de certa forma, vai limitar a ação dos outros elementos, criando vínculos e restrições que dão espaço ao surgimento dessas estruturas. Então, aqui eu tenho uma foto de um conjunto de pássaros, que tem aí uma, formando aí uma espécie de um V, ou de uma seta. E aqui tem uma coisa que engana a gente, parece que o pássaro mais à frente é o cara que comanda esse processo. Isso aí foi uma foto instantânea, e na verdade, o conjunto de pássaros, ele não está seguindo o chefe, mas ele está seguindo uma regra. Embaixo tem uma coleção maior de pássaros, um bando maior de pássaros, formando aquela estrutura bonita que a gente está vendo aí, no quarto quadrante, na parte inferior. E ali, dá para ter uma ideia claramente que dificilmente vai ter um único agente coordenando esse movimento ou levando à emergência dessa estrutura. Então, basicamente, o que esses pássaros fazem, apesar dessa estrutura complexa, o que eles fazem é seguir regras simples. Três regras é o suficiente para que isso aconteça. A primeira é, cada pássaro, ele tem que ficar a uma certa distância do seu vizinho, não pode nem ficar muito longe, para que ele possa enxergar, e nem pode ficar muito perto para evitar a colisão. Então, tem uma distância de aproximação, que ele tenta manter um centro, uma espécie de centro de massa. Ele coordena, ele tem que voar mais ou menos em velocidade próxima ao seu vizinho, e fazer um alinhamento da direção dessa velocidade. Com essas três regras, você consegue simular esse padrão que eles exibem. Então, a auto-organização, o que esse resultado mostra, é que pode gerar estrutura relativamente complexa a partir de regras de direção puramente local e simples. Então, essa é uma informação bastante importante nessa área de sistemas complexos, que tende a explicar, tende a explicar a complexidade a partir de elementos relativamente simples, de regras simples, né, de interação. Bom, outros conceitos que vão ser importantes aqui, é de adaptação e aprendizado, quando a gente for para o contexto de sistemas complexos adaptativos. A adaptação é uma ideia que a gente herda da biologia, da teoria da evolução da biologia, e ela significa para a gente que o sistema, os elementos do sistema, os indivíduos, eles podem sobreviver, eles conseguem sobreviver, mediante a alteração do meio, ou mediante a uma perda de uma parte dos seus integrantes, ele ainda volta a ter uma função, ou volta a ter sobrevivência. Então, isso que é, para a gente, uma adaptação. Essa, por exemplo, se você imaginar o cérebro, se você sofre um acidente e perde um pedaço do seu cérebro, por exemplo, ligado a alguma ação motora, de certa forma, o sistema, os neurônios podem encontrar um outro caminho para te dar, de novo, acesso a essa capacidade de se movimentar. Então, quando isso acontece, quando isso é possível, a gente fala que o sistema se adaptou, né, encontrou um caminho alternativo para devolver a funcionalidade. Então, essa adaptação, ela não prescinde de inteligência, mas existe mecanismo, por exemplo, na natureza, quando você pensa em seleção, aí tem, por isso tem a foto desses tesouros coloridos, graças à variedade, né, de fenótipos que esses indivíduos têm, é que a alteração do meio vai favorecer alguma dessas propriedades, ou, por exemplo, cores, né, que poderia ser a camuflagem. Então, aqueles indivíduos que ficassem mais visíveis, mais fáceis da predação, iriam ser, não seriam selecionados na evolução, e aqueles indivíduos mais parecidos, mas que mais camuflados, passam, então, naquele ambiente alterado, passam a ter chance de sobrevivência. Então, esse mecanismo de adaptação, ele é realmente simples, porque ele se deve puramente à variabilidade. Então, a variabilidade tem essa função nos sistemas ecológicos. Então, no caso de redes, né, como é o sistema neuronal, é justamente a presença, né, a existência de caminhos e rodas alternativas, talvez faça com que o sistema ganhe resiliência e passe a desempenhar funções, mesmo diante de uma perda, de uma parte essencial do sistema. Aí tem a foto do cachorrinho, do outro lado, que é para representar a aprendizagem, né. A aprendizagem é um outro mecanismo importante para esses sistemas adaptativos, e essa aprendizagem, ela pressupõe a existência de memória, né, então, o indivíduo, ele tem que, de certa forma, ao longo do tempo, ter a capacidade de fixar estratégias, essas estratégias, elas são, elas vêm à tona, ou elas se tornam dominantes, a partir da exposição de uma série de exemplos que, por reforço, acaba sendo selecionada. E, obviamente, você tem, pode ter ou não inteligência, ou inteligência em vários níveis, mas é a memória, o treinamento, que faz com que esse aprendizado aconteça, né. É claro que aí tem também feedbacks, o treinamento é um feedback, tem uma retroalimentação que vai dando poder, ou vai selecionando as estratégias, estratégias que sejam mais eficientes ou apropriadas para desempenhar a função. Então, esses são dois mecanismos diferentes, aprendizado e adaptação, sendo que, em sistema muito simples, adaptação é o que realmente vai permitir que esse tipo de propriedade apareça no sistema. Bom, tem ainda outros mecanismos, e agora eu estou mais focando na interação, quer dizer, quando você olha para a interação, então, nessa, no lado esquerdo, inferior, vocês estão vendo uma rede e os pontinhos azuis. Espero que tenha aparecido para vocês já. O que são esses pontinhos embaixo? São os elementos que estão interagindo, então, vocês estão vendo que, o que é essa interação? É troca de informação, tá, então, a rede que está embaixo, no nível, digamos, na camada inferior, poderia chamar de camada microscópica, por exemplo, está tendo uma troca de informação por esses canais, por essa rede, tá? Os indivíduos dessa, os elementos dessa rede, eles têm que, a todo instante, tomar uma decisão, por exemplo, qual o próximo estado, para onde ele vai, se ele fica onde ele está, se ele muda a sua decisão, o seu estado, ele pode olhar o que os outros estão fazendo na sua vizinhança, processar essa informação e tomar a decisão. Isso é um fenômeno de feedback, né? Quer dizer, os elementos, eles trocam essas informações e aí, isso vai produzir um resultado agregado, emergente, no nível superior. Então, tem uma flechinha que aponta para cima, tem um balão, e nesse balão superior, é onde eu estou olhando o nível macroscópico, quais são as propriedades e comportamentos coletivos que estão sendo produzidos por a interação microscópica. Bom, os mecanismos de feedback alteram os padrões emergentes, que, por sua vez, podem tornar a influenciar as decisões que vão acontecer embaixo, no nível microscópico. Ou seja, cada indivíduo pode olhar para esse padrão e fazer, se alimentar dessa informação e também a produzir uma nova, um novo comportamento, uma nova decisão, tá? Bom, aí você vê que é um negócio complicado, né? Porque ele tem que processar a informação própria, a informação da vizinhança no seu nível de complexidade, olhar para o agregado, para o nível acima, e receber influência dessas, e processar também essas informações, se alimentar delas, e isso vai produzindo uma cadeia, né? Um fluxo de feedbacks que faz com que a causalidade se torne algo muito difícil e estabelecido. Porque quando você vai tentar explicar por meio de um mecanismo causal, você já não sabe mais rastrear de onde vem aquilo. Porque são muitos feedbacks que operam em diferentes escalas de tempo nesse exemplo. Mais do que isso, nós temos dois tipos de feedbacks, um positivo e um negativo, onde feedbacks positivos são aqueles em que os elementos do sistema, os indivíduos, eles passam a reforçar, imitar uma certa decisão, amplificando o efeito delas. Por exemplo, as pessoas estão comprando ações no mercado, ativos, e eles resolvem, todo mundo comprar ao mesmo tempo um certo ativo, o preço dele sobe. Aí, de repente, eles começam a vender, todo mundo vai vendendo, e isso vai se propagando na rede, e você tem um crash, uma queda no valor dos ativos. Então, esses feedbacks positivos, eles são feedbacks que introduzem instabilidade no sistema, porque ou você vai ter bolhas, e elas explodem, ou você vai ter crashes e elas colapsam. Bom, por sorte, existem os feedbacks negativos, que são forças restauradoras ou estabilizadoras. O que o feedback negativo faz? Ele tem a percepção oposta. Se você está percebendo que está caindo, então, eu vou criar um feedback ao contrário, negativo, para fazer com que ocorra, que o preço volte a um certo nível, que deveria ser mais ou menos o nível mais coerente com o setup, com as condições do sistema. Por que ele faria isso? Porque, veja, aconteceu agora na pandemia, no primeiro momento, a bolsa caiu, e quando ela cai, caiu bastante, algumas ações caíram, sei lá, 50%, e você vê que são ações de empresas relativamente sólidas, e não há muito fundamento para explicar essa queda, a não ser por um certo receio da pandemia. Mas, à medida que os dias vão passando, e a gente começa a sentir mais segurança na pandemia, as pessoas falam, não, eu vou comprar as ações que estão muito baixas e a oportunidade de ganhar dinheiro. E aí, elas começam a comprar. Então, você volta de novo ao nível que estava antes do anúncio da pandemia. Então, esses mecanismos de feedback negativo, eles operam para restabelecer a dinâmica que se espera daquele sistema em certas condições de parâmetro. Então, esses feedbacks são super importantes. Do lado direito, aí da figura, tem um outro conceito importante e central, que é a não-linearidade. Então, o que é a não-linearidade? Aqui tem uma foto assustadora, de Miami, um tornado que teve anos atrás lá em Miami, o Miami Torneiro, que é um fenômeno atmosférico, que vai formar aí um, pode formar um fucão, um tornado de grandes proporções, que causa estragos. E esses fenômenos são acompanhados ou explicados pela presença de não-linearidade. Então, a não-linearidade, para a gente poder entender esse conceito, a gente tem que olhar para as variações. Então, você olha para a variação, se a variação é constante, ou seja, se tem uma certa proporção que se mantém constante no tempo, então, a gente fala que o processo é linear, porque é uma constante. Se a variação flutuar ao longo do tempo, por exemplo, aumentando, diminuindo, oscilando, então, eu estou diante do fenômeno não-linear. Então, a variação dessa variação, ou seja, a gente pode pensar a variação como derivada, então, se a derivada não é constante, mas segue alguma função, seja ela crescente, decrescente, oscilatória, eu estou diante de um fenômeno de não-linearidade. bom, a não-linearidade, ela traz para o sistema uma série de fenômenos intrigantes, onde eu daria destaque ao que é mais fundamental para a gente, em sistemas complexos, que é o caos. Então, o caos, ele é produzido por um sistema não-linear, é um sistema, essa não-linearidade, ela faz com que equações determinísticas ganham, apresentem certa sensibilidade a condições iniciais, de sorte que pequenas perturbações são amplificadas ao longo do tempo, amplificadas exponencialmente, de maneira que eu perco rapidamente a capacidade de prever o futuro. então, essa é uma consequência dessa não-linearidade, quer dizer, não é qualquer linearidade, mas existe situações bastante conhecidas que dão origem a esses movimentos caóticos, essas propriedades caóticas, então, por isso que a não-linearidade é um conceito fundamental para a gente. E, por fim, para ilustrar propriedades que eu acho que são relevantes, são conceitos relevantes para a complexidade, ou para os sistemas complexos, eu elenquei também as transições de fases e bifurcações. Essas transições de fases e bifurcações podem ser entendidas como mudanças estruturais que acontecem no sistema devido à alteração de parâmetros, muitas vezes parâmetros são parâmetros ambientais, são parâmetros que afetam o comportamento microscópico e podem promover uma mudança na sua estrutura. Então, a gente está do lado esquerdo, tem um quadro de um diagrama de bifurcação da água, né? Então, vamos pegar a água como exemplo. Dois parâmetros que estão aí no diagrama é pressão e temperatura. Então, pressão e temperatura, quando combinados de maneira apropriada, podem cair em um desses três cenários. O coletivo, o conjunto de moléculas pode ficar no estado sólido, líquido ou gasoso. O que seria o sólido? O sólido é, você vai ter uma certa simetria que é dado pelos cristais, quer dizer, as moléculas formam uma estrutura cristalina em que elas ocupam uma certa posição do espaço e uma distância em relação às outras, produzindo aí uma arquitetura, uma regularidade e uma proximidade das moléculas que dão certas propriedades que a gente chama de sólido. Legal. Isso é um tipo de simetria. E as distâncias são relativamente próximas umas das outras. À medida que você mexe na temperatura, isso a gente sabe da experiência, que vai chegar um momento em que esse sólido vira líquido. Então, há uma transição de fase, há uma mudança de simetria. E é legal que essas simetrias não coexistem. Você tem uma mudança de primeira ordem, a bruta, que vai sair de um estado e vai para o outro. Nesse outro estado, por exemplo, líquido, o que você vai perceber nessa mudança de simetria é que aquela posição, aquela proximidade e aquela posição fixa das moléculas em relação à outra desaparecem. Elas passam a ter uma certa distância, não muito longe, perde o suficiente para ainda ter interação entre elas, mas você perde aquela simetria que os cristais têm. Se você continuar aumentando a temperatura, aumenta a agitação molecular e elas passam a ficar mais distantes ainda e perde essa propriedade do líquido e vira um gás. também tem uma outra transição ali. É claro que isso também é reversível, quer dizer, você vai e volta, se você diminuiu a temperatura, você volta a repetir as fases anteriores, né? E aí eu tenho nesse diagrama essas múltiplas possibilidades de transições de primeira ordem que acontecem, né? Então, graças ao calor latente, a gente sabe que essas estruturas, essas simetrias vão sendo modificadas à medida que você vai mexendo com os parâmetros ambientais. aqui existe só um detalhe importante, aqui não sei se vocês vão conseguir ver onde está o mouse, que tem um ponto crítico. Existe uma situação muito especial em que diferentes simetrias podem coexistir. Então, num ponto crítico, eu vou ter uma transição que a gente fala de segunda ordem, que é uma transição em que essa coexistência de estados é possível. Então, muitas vezes esse tipo de situação ele é bastante relevante e importante para o entendimento, para o estudo de sistemas que a gente fala críticos, né? Então, por exemplo, se você fala que o cérebro, as cidades, eventualmente esses sistemas críticos, então, esse formalismo, né? Das transições de fase vai ser extremamente relevante para a gente explicar como o sistema vai para a criticalidade ou como que a criticalidade, qual o papel que ela desempenha para esse tipo de sistema. Então, esse conceito acaba sendo central quando a criticalidade está presente no sistema complexo. Bom, do outro lado, eu tenho as bifurcações, também são mudanças estruturais, a mesma forma que as transições de fase, eu tenho parâmetros que eu vou mudar, são os parâmetros de bifurcação, que podem ser parâmetros ambientais, por exemplo, e aqui o que muda em transição de fase para a bifurcação é que a transição de fase a gente estuda ela muitas vezes com abordagem mecânica e estatística, então aparece aí uma abordagem estatística para fazer a descrição dessa transição de fase, enquanto a bifurcação ela é mais típica de sistemas dinâmicos em que eu tenho um formalismo de passões diferenciais, então essencialmente são fenômenos que tem essa tão ligada com essa questão da estrutura, mudança de propriedades da estrutura do sistema com abordagens matemáticas diferentes. Então nas bifurcações o que a gente espera ver? Quando você muda o parâmetro, por exemplo, tem um sistema que ele está produzindo oscilações regulares e periódicas, então eu vou mexendo no parâmetro e à medida que eu vou mexendo no parâmetro eu posso ter uma bifurcação em que ele passa a oscilar de forma totalmente digamos caótica, então aperiódica. Então quando isso acontece eu tenho uma bifurcação que vai existir um ponto em que eu vou observar a perda da regularidade para o início da caoticidade. Então isso é o que é mais comum. Esse diagrama que eu trouxe para vocês eu escolhi ele porque ele tem uma ajuda a gente a entender um sistema que é fundamental para a gente hoje em dia que são as florestas sobretudo a floresta amazônica. Então aqui esse é um tipo de esse diagrama que vocês estão vendo que eu tenho o estado na vertical e o parâmetro na horizontal e tem uma linha e se vocês olharem para essa linha à medida que eu vou mexendo aumentando o parâmetro eu vou percebendo que essa linha vai diminuindo então eu poderia pensar que isso é biodiversidade a quantidade de árvores da Amazônia da floresta eu vou esse parâmetro poderia ser a temperatura eu posso falar de pensando ou modelando o aquecimento global e à medida que vai aquecendo eu vou perdendo essa biodiversidade e esse processo veja eu mexi bastante o parâmetro e eu tenho pouco impacto no início sobre esse estado que eu estou observando mas olha só quando eu chego em L2 algo sinistro acontece quando eu chego em L2 ele despenca de patamar então tem uma grande flutuação e uma grande perda de biodiversidade isso aqui é um tipo de bifurcação catastrófica que a gente chama ou seja é uma transição de fase de primeira ordem que na literatura do pessoal de meio ambiente de ecologia eles acabaram dando um nome diferente eles falam que esse ponto L2 é um tipping point é um ponto de virada e essas transições já são transições críticas na linguagem da biologia e aí olha só o nosso drama é se você pensar que isso pode acontecer com a floresta a gente vai devastando vai queimando ou a própria natureza pelo crescimento global vai produzindo essa curva que vai até L2 e de repente você sofre uma transição o problema é que a gente não sabe a que distância nós estamos de L2 então por não saber a distância de L2 o risco é muito grande porque nós estamos fazendo algo que a gente não tem controle e não tem poder preditivo para saber e veja e essa queda se vocês olharem o L2 uma pequena variação em torno de L2 já promove a queda abrupta para um outro patamar e aí se você tentar reverter esse processo não é uma quantidade pequena de um esforço pequeno que você precisa colocar para voltar para a curva no patamar superior então você pega agora e tenta voltar para L1 você tem que colocar muito esforço para conseguir voltar então esse fenômeno aí é o fenômeno de esterese que a gente está vendo que você precisa que você não não volta suavemente na mesma curva mas você tem uma outra trajetória e isso faz com que o custo seja ainda maior pensando em floresta se realmente a floresta estivesse indo e acredita-se que esse é um bom modelo para as florestas então a gente está correndo um sério risco em não levar isso a sério a gente sabe que a floresta ela amazônica ela é responsável pelas chuvas em boa parte do país do centro-oeste sudeste sul paraguai patagônio a gente depende desses rios aéreos que a floresta está produzindo e a consequência econômica de uma catástrofe devido a uma amplificação desse tipo é inestimável daí a importância de fazer esse estudo e determinar esses pontos de bifurcação então são duas abordagens que querem traduzir essencialmente a mudança estrutural então a gente viu até agora seis propriedades que são centrais ou essenciais para quem vai estudar sistemas complexos que é a emergência são as novidades a auto-organização os feedbacks positivo e negativo a não linearidade as transições de fase as bifurcações adaptação e aprendizado então são oito propriedades que a gente usa que a gente trabalha no contexto de estudo dos sistemas complexos bom então com esses conceitos uma vez claros a gente pode se aventurar a tentar falar o que é um sistema complexo muito embora não haja uma definição única uma definição abrangente suficiente para contemplar todos os casos possíveis ou que a literatura venha a bater o martelo e fala não, isso é um sistema complexo então o que a gente pode falar de sistemas complexos é que eles exibem propriedades e essas propriedades elas elas são essenciais para que a gente possa tentar dizer em palavras verbalizar o que é um sistema complexo então primeiro a primeira noção que a gente tem é dado esse aspecto granular né que ele tem um ele é formado por um conjunto de agentes ou indivíduos ou elementos então ele tem um grande nome desses agentes esses agentes eles são heterogêneos isso é um algo bastante comum nos termos complexos a heterogeneidade eles estão conectados entre si como a gente viu no diagrama anterior essas conexões né formam redes eu tenho redes de comunicação e interação entre eles através dessas redes de comunicação ocorre a interação então interação nada mais é que troca de informação e nessa troca de informação operam o mecanismo de feedbacks positivos e negativos e a não linearidade e eles exibem comportamentos que são emergentes auto-organizados e adaptativos né então e para finalizar ainda existem alguns sistemas complexos podem exibir propriedades de criticalidade né que a gente pega pelas transições de bifurcações e ainda tem algo que eu não falei sobre a universalidade é que é comum em sistemas complexos aparecer leis de escala ou seja quando você trabalha com muda o tamanho do sistema você pode ter surgimento dessas leis de escalas que podem ser universais ou não depois eu vou dar um exemplo de lei de escala mais pra frente mas é isso que está colocado aí dá um quadro bastante geral né pra se pensar os sistemas complexos ou a ciência da complexidade né que tenta estudar então diversos problemas diversos sistemas na natureza e na sociedade né aos olhos dessa perspectiva que está sendo colocada aí bom vamos ver algumas aplicações eu não vou detalhar aplicações agora vou dar uma aplicação porque o tempo é bastante restrito mas eu elenquei algumas pra gente pensar então problemas fundamentais muitas vezes a gente estuda sistemas complexos porque a gente quer entender coisas fundamentais aspectos fundamentais do sistema que é a emergência ou estudar as transições ou estudar o escalamento o scale do sistema então eles são ou seja eu quando falo problemas fundamentais eu estou estudando ou focando nas propriedades né estou levantando as propriedades desse sistema então a primeira forma de você conhecer um sistema complexo né é fazer esse estudo das propriedades fundamentais um outro aspecto uma outra aplicação que aparece deve ser a teoria de rede né então os sistemas complexos os elementos eles acabam formando redes né e o estudo dessas redes por si só já constitui aplicações interessantes e importantes no contexto de sistemas complexos então você tem aqui as redes metabólicas que vai tentar descrever o quão complexo são as reações químicas né que estão por trás do nosso metabolismo ou o metabolismo de organismos de outros organismos a internet também tem um através dos links né você tem através das conexões dos computadores você tem aí uma arquitetura bastante sofisticada e que tem um padrão muito bem definido são chamadas redes complexas e a característica mais importante são os hubs e as redes sociais também né porque as redes sociais a semelhante da internet também tem uma rede complexa que ligam aí as pessoas bom nesse contexto nessa pegada dos temas complexos né aparece e é natural que isso acaba acontecendo algumas áreas algumas no contexto interdisciplinar física a física acabou dando origem nas últimas duas décadas basicamente a novas áreas que é de econofísica e de sociofísica onde a econofísica ela está preocupada com o estudo do mercado financeiro e com o estudo da economia né e aí nós estamos quando a gente olha para esse sistema o que mais chama atenção são as grandes flutuações então são os crashes são os colapses de economia eu acho que aí isso é natural porque a gente quer usar eu acabo usando eu acabo identificando criticalidade desses sistemas e aí a gente vai olhar para essas transições e tentar identificar esses fenômenos né no mercado na economia a sociofísica ela está preocupada lógico a dinâmica social e aí tem uma quantidade enorme de trabalhos dentro dessa coisa chamada dinâmica de opinião ou dinâmica cultural né ligado com inovação ou pode ser evolução da linguagem da cultura da inovação de certa forma como um todo e o que está por trás dessa sociofísica é o fato de que existem os elementos trocando informação numa série de um certo arranjo né uma certa topologia de conexão que é a rede então a neoconofísica e a sociofísica elas acabam tendo entrando enquadrando nessa linha né de pesquisa de sistemas complexos bom tem as cidades que é um sistema complexo a gente vai ver daqui a pouco algumas mais um detalhe de cidades na biologia tem a questão da dinâmica do câncer dinâmica de população biodiversidade são interessados nessa perspectiva de complexidade sistema de saúde é um sistema complexo e por fim eu coloquei a ciência de dados como como um parceiro né como uma abordagem o elemento essencial né para o estudo da complexidade e a quando a gente pensa na parte empírica a gente pode focar em pesquisas que vão atrás de métrica de sentimento social métricas de redes quem são os caras mais centrais a gente pode atrás de medida de complexidade ou seja o quão complexo é um sistema né e fazer análise de dados né a partir de modelos também está nessa agenda bom eu vou falar agora de uma única aplicação que eu trouxe né vou tentar ser breve mas é um tema extremamente rico em termos de tudo aquilo que ele já produziu de literatura para para a área de complexidade apesar do de haver muita controvérsia né é inegável né a contribuição que já foi dada no caso do das cidades e a sua relação com os temas complexos a questão do tamanho das cidades acabou ocupando um papel central para o da contribuição que a gente quer mostrar aqui então a gente sabe que existem cidades de vários tamanhos né e aí alguém poderia perguntar bom mas qual a vantagem de morar em cidades grandes será que as cidades grandes são mais produtivas mais inovadoras mais criativas ou seja existe alguma relação de escala porque estou pensando no tamanho para essas variáveis a gente sabe será que o salário per capita nas cidades ela é maior ou menor que nas pequenas há um ganho de escala para os salários será que tem mais crimes em cidades maiores crimes per capita né como que a infraestrutura será que a medida que se aumenta o tamanho das cidades elas ficam em termos de infraestrutura elas ficam cada vez mais eu preciso de mais infraestrutura para atender um número maior de pessoas ou não ou ao contrário as cidades são sistemas críticos elas podem crescer indefinidamente existe um limite para o tamanho de cidade então assim só do ponto de vista de escala né já tem aí uma quantidade enorme de perguntas que a gente vai fazer então três anos atrás mais ou menos a gente olhou para os dados brasileiros embora esse resultado que eu vou mostrar ele já é conhecido em outros países né e o Luiz Bettencourt tem uma coleção enorme de artigos de trabalhos empíricos e teóricos né para o escalamento a gente deu uma olhada nos dados brasileiros então aqui eu tenho um gráfico bom como é que é essa abordagem se eu quero ter lei de escala então eu tenho uma variável Y que é o que eu quero estudar pode ser o PIB salário número de emprego número de crimes consumo de água número de postos de gasolina padarias escolas etc então Y é uma variável que eu estou olhando e a minha hipótese é que essa quantidade depende do tamanho da cidade N então N é o tamanho da cidade e a hipótese é que ela ela vai com N elevado a beta que é uma lei de potência é uma equação extremamente simples a equação 1 e eu estou vendo N elevado a beta onde beta é a informação mais preciosa o expoente do escalamento que vai me dar vai responder a maior parte daquelas perguntas que eu fiz nos lados do lado interior então na figura que está em verde do lado esquerdo eu tenho o PIB em função do tamanho da cidade da população então N é o tamanho da população então quando você aumenta quando você dobra o tamanho da população olha para a equação 1 imagina que beta seja igual a 1 então quando você dobra o N você dobra o Y porque é linear né Y é proporcional a N é linear então você dobrou um dobrou o outro então à medida que eu vou dobrando o tamanho da cidade simplesmente o Y eu vou aumentando proporcionalmente no processo linear mas quando eu olho para o gráfico à esquerda né com pontos verdes eu vejo que o beta é igual a 1.15 ele é maior do que 1 se ele é maior do que 1 eu estou dizendo o seguinte quando eu dobro o tamanho da cidade eu mais que dobro o Y então como o Y nesse gráfico é o PIB né o PIB per capita então significa que cidades maiores tem um ganho maior proporcionalmente maior então 1.15 significa que quando você dobra o tamanho da população você tem aí um ganho de pelo menos uns 15% a mais a cada vez que você dobra então isso fala que a gente fala que é um escalamento super linear tá e aqui do lado direito em azul eu tenho uma o tamanho das ruas o comprimento das ruas de uma cidade e que está ligado com a infraestrutura e eu tenho a população então vou dobrando a população no eixo a abscissa e eu vou vendo que tem um crescimento com beta igual a 0.77 aproximadamente 0.77 está me dizendo o seguinte que a medida que eu dobro o tamanho da cidade eu menos que dobro o a quantidade de comprimento de ruas para conectar as pessoas então eu tenho um ganho de infraestrutura porque ele é sublinear então esses são dois exemplos aqui eu tenho os pontos cinza que não aparecem aí são as cidades brasileiras que de certa forma tem um ruído bastante grande em torno dessa curva mas são cidades muito pequenas então são cidades abaixo de 10 mil habitantes o que está acontecendo aí é que a cidade para ter esse ganho de escala tem que ter um tamanho mínimo né e é mas eu não lembro se é de 5 mil 10 mil esse tamanho mas acho que 10 mil já com certeza esse tamanho mínimo é para ela ser funcional ou seja a partir de 10 mil a cidade passa a ter propriedades né é então associado a esses ganhos de escala bom aqui é um ponto controverso né dessa questão do escalamento é que muitas cidades isso acontece no Brasil a decisão se vai ser cidade ou não não é porque ela é funcional a decisão é política então os políticos decidem que aquela cidade vai ser uma cidade mas ela não tem autonomia financeira por exemplo então o governo federal tem que passar recursos para ela existir então essas cidades são cidades muito precárias e quando você coloca elas no banco de dados acaba provocando essa distorção na lei de potência bom como é que a gente explica então a essa lei de potência né então tem vários modelos na literatura nós temos uma proposta o Luiz Bittencourt tem uma outra proposta e tem algumas outras que estão surgindo mas basicamente todos há um consenso de que as leis de potência estão associadas a dois fenômenos primeiro do lado dos indicadores socioeconômicos estão ligados com as com as interações das pessoas são as pessoas interagindo ou grupo de pessoas interagindo que estão que geram essa energia que é o ganho da riqueza né que estão ali no do lado dos indicadores socioeconômicos então tem uma rede social ali implícita do lado espacial as cidades elas têm essas ruas elas têm uma estrutura é um mapa e à medida que a cidade vai crescendo vai ficando mais claro que essa topologia das cidades elas vão ficando bem mais parecidas com o fractal por isso nós escolhemos fazer uma estrutura fractal para descrever o mapa da cidade não é exatamente assim mas é bastante representativo essa questão da fractalidade e a fractalidade o que ela faz assim como acontece no nosso organismo no sistema de circulação ela consegue fazer com que eu precise de menos infraestrutura para atender o maior número de pessoas então eu coloco os postos de gasolina em certos pontos estratégicos de modo que eu consiga fazer com que as pessoas andem menos para poder abastecer seus carros ou ir ao mercado ou à farmácia etc então essa topologia fractal faz com que quando você acopla a rede social ela vai ser embebida num espaço em que as pessoas estão em que tudo está localizado com uma certa estrutura fractal a gente tem a emergência quando faz a conta você tem a emergência no caso do modelo do Bettencourt esse modelo ele é bem simples porque ele pensou ele pensa assim a rede social as pessoas interagem e produzem riqueza quanto mais elas precisam estar próximas quer dizer a grande vantagem de estar em uma cidade grande é que pessoas muito diferentes podem se encontrar e contribuir para esse processo criativo de geração de riqueza essa solução então é importante na cidade permitir que se tenha um ambiente de população mista que elas possam se encontrar das mais variadas formas então é importante esse encontro bom do outro lado se você tiver uma cidade espacialmente muito grande o custo de transporte vai ser levado e aí as pessoas vão decidir não ir tão longe para interagir e aí você começa a fragmentar a cidade então para você poder ter uma cidade mais que promova esses encontros sociais você precisa vencer o custo de transporte então no modelo dele o que ele faz será que a riqueza que eu estou gerando paga o custo de transporte quando você iguala essas duas custos de transporte com essa produção de riqueza você consegue ver a emergência das leis de escala então esse é um exemplo geométrico mais simples para explicar isso mas o essencial é essa combinação da fractalidade com a rede social bom então já foi uma grande importante contribuição da complexidade para o entendimento das cidades esse olhar que envolve redes fractalidades interações e isso foi uma novidade e o que é interessante das cidades é que esse fenômeno acontece em todos os países independentemente de orientação política e cultura etc bom aqui eu trouxe uma rede uma rede complexa só para dizer que nesse empreendimento se você pensar nos sistemas complexos como uma nova área da ciência eu acho que a teoria de redes ela é a que ela é uma das talvez a carro que serve como o guia como o norte para a gente que faz tudo os sistemas complexos é conhecer a teoria de redes porque realmente temos complexos essas redes estão ali presentes e elas por si só já são já fazem parte do campo de pesquisa mas elas com certeza também entram na modelagem como elemento essencial então essas redes embora o estudo de redes seja bastante antigo é a partir dos anos 2000 que a gente tem uma explosão né de resultados de artigos que vão mostrar o papel e a importância das redes nos sistemas complexos ainda mais no mundo em que graças a essa tecnologia aumentou a conexão entre as pessoas e isso levou a uma mudança de paradigma de visão de mundo que a gente vê hoje tudo está conectado a gente se conecta com as pessoas e as atividades humanas e as cidades se conectam com o meio ambiente e o que a gente faz aqui repercute no meio ambiente e o meio ambiente devolve contrapartida os danos causados muitas vezes de maneira negativa então a gente vê essa coisa da rede conectando pessoas ambiente e processos bom então fundamental e o que a rede dá pra gente? ferramentas ferramenta de análise então eu tenho medidas de centralidades de detectar comunidades motifs achar os motifs que são pequenas estruturas que se repete na rede e eles desenvolvem são responsáveis por funções importantes no sistema estrutura de correlação entre os elementos do sistema da missão e função importantes então assim é um ferramental fantástico as redes eu prestaria bastante atenção nisso aí os sistemas completos também se alimento de outras ferramentas que vem não só das redes mas da dinâmica não linear e aí onde os matemáticos os físicos teria de jogos onde entra os biólogos economistas e físicos teria da evolução da habitação do pessoal da biologia reconhecimento de padrão da estatística e da inteligência artificial da computação sistema teoria de sistemas que é da engenharia ou seja há um conjunto de ferramentas que a gente pode usar para estudar complexidade e aí na minha mensagem aqui final finalmente a gente vai ter o sistema complexo de um lado esse sistema complexo ele produz uma quantidade grande de dados e esses dados então eles são processados estudados para poder resolver problemas na sociedade ou no sistema complexo então com isso eu quero dizer que a agenda que essa agenda do do sistemas complexos ela anda junto com essa questão hoje do do da análise de dados do big data da inteligência artificial do machine learning da estatística da visualização de dados tudo isso aí acaba sendo ferramentas extremamente importantes porque a partir dos dados que a gente consegue fazer modelos validar modelos ou apresentar medidas que ajudam a resolver ou a entender problemas que estão acontecendo no sistema complexo então é fundamental para a gente não não ficar só preso na questão da teoria mas ter uma abertura para olhar para os dados é claro que muitas vezes os dados a gente não tem acesso os dados acabam sendo gargalos na pesquisa mas se a gente precisa se a gente vai avançar no entendimento da complexidade esse avanço vai passar inevitavelmente pelo estudo pela modelagem desses dados dentro dos nossos skills de quem está estudando complexidade a ciência dos dados ela é extremamente estratégica extremamente importante é claro que a gente não faz tudo mas há que haver esse bom relacionamento entre as ciências empíricas experimentais e o pessoal da teoria e os sistemas complexos pensando em sociedade são tantos problemas que eles endereçam política economia mobilidade planejamento urbano trabalho segurança saúde educação então são muitas questões que dependem que a gente depende muito dos dados para poder saber o que está acontecendo e o que pode ser feito então essa só é algo que é um top que merece um seminário a parte e eu acho extremamente moderno está ligado com os desafios que a gente vai enfrentar no futuro nessa área então para finalizar minha apresentação a gente está na era das redes ou seja tudo se conecta pessoas cidades economia saúde meio ambiente e isso acaba levando a gente a ter uma visão o que são as redes essa conexão das partes que faz com que muitas pessoas falam que os temas complexos ele tem uma visão uma abordagem holística porque ele une as partes ao contrário da estratégia bem sucedida das ciências disciplinares que divide problemas em partes entende as partes a gente olha a conexão das partes para entender o todo então essa acaba sendo uma diferença que muitos teóricos e filósofos chamam a nossa atenção vai ser bastante interessante essa essa questão eu acho que eu destaquei as redes que elas são realmente importantes na complexidade a ciência da complexidade é o estudo do comportamento coletivo então quando eu falei de auto-organização de emergência etc transição de fase purificação eu estou falando de comportamento coletivo então e esse comportamento coletivo inevitavelmente leva a gente a abordagens sistêmicas então a ciência da complexidade é uma ciência do estudo do sistema que integra as partes ela também ela é interessante porque ela permite a gente como a gente está preocupado ter essa visão sistêmica a gente não precisa ficar preso a uma única agenda disciplinar então problemas em ecologia física biologia medicina economia eles se encontram no caminho né de um de um cientista da complexidade da ciência da complexidade porque os fenômenos coletivos que lá acontecem podem ter explicação e podem ter mecanismos e modelos que já são conhecidos em outras áreas isso permite também o intercâmbio de ferramentas e de métodos né para poder colocar a disposição né dessas diferentes áreas na solução e no entendimento científico dos problemas que estão lá colocados a gente do ponto de vista física nós avançamos bastante no estudo do muito pequeno né no nível molecular no nível atômico e avançamos bastante no nível do cosmo do muito grande né então a complexidade ela está aqui na nossa escala na escala que nós vivemos na escala de metros escala de milímetros metros quilômetros onde estão colocados os problemas mais relevantes da complexidade não que eles não estejam em outro mas a gente não tinha muita ferramenta né para poder lidar com os problemas na nossa escala e que ferramentas são essas são as tecnologias que vêm da capacidade de armazenar dados e processar esses dados então hoje a gente tem algoritmos que permite fazer a leitura dos dados e processar os dados e extrair os padrões isso é um curso computacional a ciência da complexidade ela é uma ciência que é computacional antes de tudo né a gente não a gente depende muito do computador porque o nosso modelo de analítica tipo modelos matemáticos eles não costumam ser analíticos né a menos que você faça muita simplificação eles são equações que ainda vão passar pelo crivo de soluções computacionais né e por fim eu acho que o que aí relaciona com o slide anterior o maior desafio que nós temos hoje é entender sistemas complexos para poder no momento seguinte projetar ou intervir em um sistema complexo veja que as nossas máquinas ainda não são adaptativas e a nossa inteligência ainda está no começo inteligência artificial está no começo né então a gente ainda a gente não consegue fazer o design projeto uma engenharia de sistemas complexos mas é caminhando nessa direção e como os sistemas complexos a previsão a predibilidade é baixa o que a gente espera no futuro é ser capaz de gerenciar um sistema complexo evitar o shipping point evitar os colapsos né e fazer uso desses feedbacks para manter o sistema numa certa faixa aí de seja razoável se isso for possível também não sabemos se sistemas são controláveis então uma engenharia de sistemas complexos ela vai surgir está surgindo a partir do momento que você tem teoria você tem ciência bem fundamentada que permita que a gente passe por esse patamar mais aplicado no nível da engenharia então eu queria agradecer vocês que ficaram até agora me ouvindo né e e essa mensagem final ela ela foi assim a razão da minha escolha né de começar e focar essa apresentação nos conceitos porque os conceitos na verdade eles enriquecem o que eu entendo como sendo a linguagem né a gente a partir desses novos conceitos a gente amplia nosso escopo do que que a gente consegue falar do que a gente consegue expressar né então aqui o Ludwig Wittgenstein ele fala que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem né e aí o Franco Berardi fala aquilo que eu não sei dizer não posso imaginar não posso fazer não posso viver e não posso criar então a gente quando lança uma novidade ou está numa área né nascente a gente está trabalhando essa questão da linguagem e das capacidades né de criação que vão resultar desse processo bom muito obrigado obrigado professor tranquilo muito obrigado professor o professor Luciano ele precisou sair para outro webinar né e aí ele pediu para eu assumir e ele pediu para avisar que não é porque ele foi comer a marmita hein que o pessoal estava comentando aqui no chat não foi por essa razão professor parabéns pela explanação né muito boa então vamos começar com algumas perguntas aqui né como a da Ana Luíza né ela perguntou assim professor a não linearidade se aplica à pandemia sim se você tem um processo de crescimento exponencial que nós temos né então sim totalmente não linear você vê que no começo demorou para crescer né nós levamos 94 dias no estado de São Paulo para chegar a 100 mil contaminados 94 dias depois em 3 semanas você tem mais 100 mil depois em 2 semanas você tem mais 100 mil então você vê que isso é extremamente não linear sim outra pergunta aqui da Mariana ela pergunta assim sólitons e defeitos topológicos entram em alguma linha de pesquisa de vocês olha eu eu particularmente não estudo sólitons mas eu preciso ver no departamento como eu sou novo no departamento né eu acho que se tiver um pessoal de estado sólido sim né com certeza vai entrar sólido é interessante certo o Maírton ele perguntou assim sistemas complexos podem ser utilizados para entender a dinâmica de crescimento e espalhamento do câncer sim sim é bom o câncer a gente vê bom tem vários bom tem 800 tipos de câncer então o câncer realmente é um sistema complexo né tem vários mecanismos que assente a ele mas o que essencialmente quando a gente vai modelar o câncer a gente olha então para a presença de muitas células né essas células quando elas não são não tem o câncer o que elas fazem elas respeitam os limites umas das outras então o tecido né fica relativamente bem comportado então elas não crescem a mesma que tem espaço e elas têm uma estratégia metabólica que é produzir ATP a partir de respiração quando sofre mutação e aparece as células que vão dar o câncer elas não respeitam mais os limites elas vão querer crescer vão querer pegar produzir ATP muito rapidamente cresce muito rapidamente quando não tem espaço ela cresce para cima eu formo o tumor né e isso aí pode ser modelado tanto com autômetro celular como pode ser modelado com equações diferenciais né e modelos de agente tem três maneiras diferentes de modelar e o pessoal dessa área estuda bastante o câncer é bastante interessante tem várias questões na aula sim é só um complemento né aqui no na USP né o meu orientador o professor Marco Antônio ele trabalha com essa parte de dinâmica né de crescimento tumoral né então é uma linha já bem consolidada lá no grupo bem consolidada sim outra pergunta aqui né pra gente finalizar por conta do horário é do Rafael ele fala assim o caos depende das condições iniciais devido a não linearidade do sistema professor Fernando em que situação você utiliza o caos quântico assim eu não uso o caos quântico mas eu estudo bastante sistemas de dinâmica linear pra entender o papel do caos em vários contextos por exemplo da economia ou da biologia né eu não estudei o caos quântico porque eu trabalho com sistemas que não são quânticos né no nível que ainda não não aparece mas é um tópico mas assim já tem literatura né que dá pra correr atrás né do ponto de vista dos sistemas não lineares o caos dos sistemas complexos é muito a atenção da econofísica dessa comunidade porque a gente imaginava que o mercado era um sistema caótico o que que quer dizer isso bom se ele é um sistema caótico ele é determinístico então se ele é determinístico ele está seguindo recordes que não são aleatórias portanto se você consegue colocar um modelo de caos você está muito à frente dos modelos estocásticos probabilísticos que estão colocados para poder fazer gerenciamento de risco por exemplo ou seja embora o caos seja imprevisível eu consigo aumentar a janela de previsibilidade do caos e fazer por exemplo antecipar em alguns dias um crash e tentar evitá-lo então quando você consegue colocar o sistema na perspectiva do caos você tem uma série de ferramentas e ganhos de conhecimento que são bastante importantes para aplicações práticas Legal Novamente professor muito obrigado pela excelente palestra bem esclarecedora assim deu uma visão geral de sistemas complexos acreditou para todos parabéns mesmo e só lembrando pessoal hoje à tarde nós vamos ter a live então duas horas da tarde vamos continuar as lives por sinal é a minha minha apresentação que é a parte da mecânica estatística e doenças neurodegenerativas como é que um físico médico pode relacionar áreas tão distintas e também o José Renato que é doutorando no programa aluno do professor Alexandre que apresentou mais cedo que vai falar sobre a vida na pós-graduação uma perspectiva da física teórica com a física médica então não percam vai estar bem legal nós preparamos uma apresentação muito legal para vocês então novamente obrigado professor e obrigado a vocês vamos almoçar e voltar daqui a pouco as duas horas aqui no na nossa escola sim só uma informação eu mandei meu e-mail aqui para quem quiser referência ah eu vou enviar pode mandar um e-mail coloco já certo três apps então ffff ok professor novamente muito obrigado eu agradeço muito tchau tchau pessoal vou encerrar aqui tchau 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 Obrigado.